Família é celebração da vida, família é celebração do amor Família é ponto de partida e é chegada para o vencedor Vamos então iniciar a corrida, a nossa meta é alcançar o irmão É tempo de cuidar, de ser partilha, isso é ser família, isso é ser cristão Festa, uma grande festa vai acontecer Quando a minha família se encontrar com a sua Seremos uma só família, família CNSG Festa, uma grande festa vai acontecer Quando a minha família se encontrar com a sua Seremos uma só família, família CNSG Festa, uma grande festa vai acontecer Quando a minha família se encontrar com a sua Seremos uma só família, família CNSG Venha, esperamos por você Esperamos por você Na festa da família Da família CNSG Boa noite Tchau.